Fala pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje dia 27 de dezembro, segunda-feira. Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do açude Castanhão. E graças a Deus pessoal, após o fim da quadra chuvosa, o açude Castanhão volta a aumentar, hoje estando na cota 76.97, o seu nível, aumentou o seu nível, não pelo fato do rio Jaguaribe estar colocando água para dentro dele ainda pessoal, foi duas chuvas boas, ontem deu uma chuva boa, e antes de ontem também, ele aumentou nas últimas 24 horas 2 centímetros, 2 centímetros o acúmulo total foi de 2 metros e 68 centímetros no período chuvoso, e após o período chuvoso, ele diminuiu 4 metros e 74 centímetros. Ele está com um percentual de 8,22%. Então, só repetindo pessoal, ele aumentou hoje, aumentou seu nível devido às chuvas dos últimos dias. Mas não é chuva suficiente para o rio Jaguaribe estar colocando água para dentro do açude, ainda são chuvas bem isoladas. O volume de hoje é de 551 milhões de metros cúbicos. No momento, o açude Castanhão não está recebendo as águas da transposição do rio São Francisco. A previsão é que volte agora em fevereiro, no início, né? Vamos torcer aí que o governador do estado, com a Secretaria de Recursos Índicos do estado do Ceará, libera e abra as comportas do riacho seco para que as águas cheguem aqui no açude Castanhão. A vazão aí para o rio Jaguaribe é de 8.500 litros por segundo e a vazão para o perímetro irrigado é de 7.700 litros por segundo. Essas águas que vão para o perímetro irrigado, elas são bombeadas, pessoal, para o canal, o Eixão. E com isso, chegando ao perímetro irrigado Chapadão de Russas, a chuva nas últimas 24 horas foi de 20 milímetros, 20 milímetros ontem foi de 37. dando um total aí nas últimas 48 horas de 57 milímetros de chuva no açude Castanhão. Valeu, pessoal, até amanhã, se Deus quiser.